Olha só, Yuri, vamos continuar falando desse assunto que é tão importante. A gente conversa agora com o especialista em diversidade e inclusão, Maurício Pestana. Muito obrigada por conversar com a gente. E eu peço que o senhor se junte a essas informações que a Derla trouxe, a esses números, a esses dados que a Derla trouxe, para dar também a sua visão, a gente ampliando aqui a roda da conversa. Obrigada. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. É sempre bom estar aqui com o público da CNN, falando com esse público tão qualificado, falando com vocês sobre um assunto tão importante. Afinal de contas, as eleições nos Estados Unidos, ela mexe com todos nós. Mexe com todos nós do ponto de vista econômico, social. E esse ano, assim como no ano que foi eleito o Barack Obama, mexe também com a questão da diversidade, da questão racial, que é um dos pontos hoje dessa eleição. Pois é, Pestana. E a Derla foi mencionando esta maior dificuldade que Kamala Harris tem de conseguir falar com homens negros americanos de meia idade. E a gente também exibiu aqui no nosso jornal o quanto as questões da economia estão pesando. E uma das últimas propostas que Kamala Harris trouxe ao debate público nesta campanha foi justamente a questão de incentivos, créditos, meios de ajudar o empreendedor negro americano. Do teu conhecimento, como é que você analisa esta maior dificuldade de Kamala Harris de acessar este público e o quanto a economia tem um impacto mais profundo nesse segmento social do eleitorado americano? Bom, Yuri, a gente precisa ver por dois aspectos a economia e o quanto a economia, e nós já falamos, o quanto o americano volta com o bolso. Ele quer saber se a economia está bem, se ele tem perspectiva futura de melhora. Enfim, o eleitor americano, principalmente o eleitor mais, o eleitor mediano. Então, eu vou colocar dois lados dessas perspectivas e dois lados dessa visão sobretudo dentro da comunidade negra. A comunidade negra nos Estados Unidos é forte, ela é robusta, ela foi uma das que mais empenharam, que mais se articularam para colocar dinheiro na campanha de Kamala, e não é à toa que Kamala tem uma pujança na sua questão econômica dentro da campanha, até maior que o seu adversário. Porém, você tem uma parcela da população negra americana, e a gente poderia chamar das minorias também latinas, que não tem muito acesso a essa economia. Também as informações com essas pessoas, a questão da educação, a questão, enfim, é um lado, é aquele lado da população mais pobre. Essa informação de que a economia é pujante, que está chegando, ele não sente, porque quem está na base da pirâmide sente o preço ali no supermercado, e aí ele também é muito influenciado, ele tem uma influência muito grande, até por conta dessa informação ser distorcida, e hoje a gente tem que pensar também um pouco que a eleição nos Estados Unidos tem uma influência muito grande das fake news, de que a economia está mal, de que está o caos. Então, o que ele faz? O Donald Trump consegue chegar com mais força nessa população. Então, é uma briga muito por esse eleitorado que está na base, embora o eleitorado de classe média negra, que é muito forte, ele está com ela. Então, quando você analisa a pesquisa, quando você vê todas as pesquisas, você vê que ela vai muito bem com a classe média negra americana. E ele, cada vez mais, avança mais com essa camada mais baixa, que vê sentir no seu bolso, no seu poder de compra, na inflação e outras coisas mais, uma força maior e também está muito mais suscetível às fake news, de dizer que é um caos à economia. Maurício, eu tenho uma pergunta bastante ampla, e aí eu deixo o desafio para você, que eu sei que você vai fazer brilhantemente, que é o seguinte, olha, o fato é, os Estados Unidos já elegeram um presidente negro, mas nunca elegeram uma mulher, até o Brasil já elegeu uma mulher e os Estados Unidos não. De que maneira a questão do gênero entra na resistência dos americanos? Olha, o eleitorado, ele não está dividido por acaso, porque, assim, tem uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, é que se correr o bicho pega, se ficar o bicho corta. O eleitor, ele vai ter que decidir se ele consegue quebrar esse paradigma de eleger uma mulher, de eleger uma mulher negra, de eleger uma mulher que, por vezes, em alguns aspectos, em alguns assuntos muito delicado para a população, não só negra, mas a população em geral, como aborto, a questão da migração, não teve uma performance muito boa. Ele vai ter que escolher entre isso, ou uma pessoa que ele já sabe mais ou menos quais são as opiniões a respeito disso, e muitas vezes são opiniões que eles divergem, e não por acaso, mais uma vez, está dividido. O que eu percebo é o seguinte, e eu converso com muitas pessoas nos Estados Unidos, eu tenho conversado muito, perguntado, sobretudo pessoas negras, mulheres que eu conheço, e todas elas são assim, às vezes eu falo, bom, mas eu estou falando muito com a bolha, não são muito categóricos de que vão ganhar, que a Câmara vai vencer as eleições e tal, e aí eu começo a falar, olha, mas está muito dividido e tal, mas já há uma predisposição de dizer, olha, também se perdeu, é porque o americano não consegue votar numa mulher, quando na realidade o que está mesmo pegando, o que está pegando de fundo mesmo, eu diria que é um pouco do viés econômico, mas muito não do viés econômico, do que está acontecendo mesmo, porque quando você pega os números da economia americana, em termos de inflação, está sob controle, em termos de desemprego, tem baixado o desemprego, mas as notícias que chegam, e aí primeiro uma coisa geral, outra coisa é aquela massa, aquele povo, aquelas minorias que sentem essa, não é palpável ainda essa melhora na economia. Agora, realmente o que está em jogo é, se Câmara for eleita, será a primeira mulher, não branca, mulher e não branca a ser eleita, e será realmente um marco histórico. E ela tem tentado trabalhar isso, que é um desafio também para ela, que ela tenta fazer o que fez Obama nas eleições. Ela não pode se caracterizar como uma mulher negra, como uma defensora da comunidade, até porque negros nos Estados Unidos são apenas 14% da população. Se fosse só o voto negro, não conseguiria eleger. Ela tem que se posicionar como uma mulher que está preparada para presidir a maior potência econômica ibérica do mundo. Ela tem que se deslocar um pouco desse lugar de mulher negra, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque ela depende também desses votos. Tanto é que agora mesmo ela anuncia que ela vai assistir, ela vai ver o desfecho dessa disputa da Howard University. É uma universidade que eu conheço, Washington é a universidade negra mais tradicional. Então, nesses últimos segundos da campanha, para onde ela vai? Ela quer assistir lá, ela quer mostrar essa representatividade, porque ela sabe que é realmente ali pode definir as eleições deste ano. Pois é, Pestana, e aí aproveitando o seu conhecimento, estava resgatando aqui, meses atrás, aqui, perdão, eu e Fernanda Manhota, a gente fez um CNN Entrevistas com o cientista político americano Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, Como Salvar a Democracia, se tornou bastante famoso, cientista político de Harvard, mundialmente famoso, e aí foi bem na época em que se definiram as duas chapas, Donald Trump com J.D. Vance e Kamala Harris com Tim Walz. A chapa do Partido Democrata bastante diversa, ao ter uma mulher como a cabeça de chapa, com pais imigrantes, e um típico americano branco como candidato a vice. Enquanto a chapa de Donald Trump e J.D. Vance é formada por dois homens, e Levitsky chegou a dizer que, olha, muito provavelmente, este ano de 2024 deve ser o último ano em que se terá esse contraste. Lembrando que uma das opções de Donald Trump como candidato a vice poderia ter sido o senador Tim Scott, da Carolina do Norte, que é negro. Você percebe, na sua avaliação e do seu conhecimento de Estados Unidos, da sociedade, da política americana, que também, para o Partido Republicano, a questão da diversidade é importante, e, de fato, à medida que se avançar os anos, também os republicanos vão ter este olhar mais cuidadoso e vão buscar uma participação maior nesse eleitorado? Eu acho que... Aí, o Iuri, é uma pergunta complexa, aí eu tenho que resgatar um pouco a história desses dois partidos, né? Historicamente, na realidade, o Partido Republicano, ele era um partido, até aí, o final dos anos 60, início dos anos 70, era um partido que defendia muito mais, que tinha muito mais pessoas negras do que até o próprio Partido Democrata. Em algum momento da história, e aí seria complexo aqui explicar o porquê disso, mudou-se essa retórica, né? O Partido Democrático, o Partido Democrático passa a ser um partido que, pelo menos na sua retórica, ele tem uma fala, ele tem uma presença maior dentro da comunidade negra e ele defende, até por defender também questões mais sociais, questões que dizem respeito muito mais próximo desse eleitorado, que é um eleitorado até por conta da escravização, que tem um processo econômico diferenciado das pessoas brancas nos Estados Unidos. Então, o Partido Democrático, ele passa a defender isso. Agora, é importante quando a gente analisa esses dois viés e parece assim, não, o Partido Republicano, ele defende, teoricamente, as questões mais ligadas à população branca do que o democrata. Mas, não, embora o Partido Democrata elegeu o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que foi Barack Obama, a gente não pode esquecer que antes mesmo disso, o Partido Republicano, lá na época do Bush, colocou como o homem mais poderoso dos Estados Unidos depois do presidente da República, o general Colin Powell. A gente não pode esquecer da Condoleza Rice. A gente não pode esquecer agora mesmo. Você olha para o poderio e de pessoas que estão nas Forças Armadas, generais, enfim. São todas as pessoas, algumas das pessoas, aliás, ligadas ao Partido Republicano. Então, é uma divisão. mas é obviamente que na hora da retórica, na hora de falar das questões sociais, né? Agora, o que que acontece? Por que também que hoje o Partido Republicano consegue falar um pouco mais com essa população? Veja bem, sempre a questão econômica e social. Porque hoje Trump consegue falar com os pobres, sejam eles brancos, sejam eles negros, sejam eles latinos. E mesmo quando o Trump fala que vai fechar fronteira, que vai, ele fala diretamente com uma população também latina, conservadora, que também muitas vezes vê perder o seu emprego pelos próprios irmãos latinos que estão entrando em grande quantidade. E o Trump e o Partido Republicano conseguem usar essa linguagem e falar isso, né? Por isso que às vezes a gente precisa dar uma olhada até onde isso é retórica, até onde isso vai ser também uma política do Partido Republicano. Porque na realidade eles são muito parecidos e em alguns momentos hoje eu diria que assim, o Partido Republicano reconquistou essa fala, esse diálogo de estar mais próximo dessas camadas mais pobres. E por isso que a Câmara vê também esse eleitorado com uma precisão muito grande de que ela precisa conquistar sem perder o resto do eleitorado que ela já conquistou. o Partido Republicano A CIDADE NO BRASIL